Na semana passada mostramos aqui no boletim informativo um flagrante de uma onça parda, um macho, avistado no Parque Estadual dos Três Picos, né? E dias depois, o mesmo projeto, que é o projeto Aventura Animal, do Juram Santos, fez um novo flagrante, e olha só que espetáculo, porque esse foi feito durante o dia e com esse cenário maravilhoso lá atrás dos Três Picos de fundo. Esse animalzinho está na área do Parque Estadual dos Três Picos, no Pico do Caledônia, e saiu aí na câmera do Juram Santos. Esse é um gato do mato pequeno, nome científico, Leopardus gutulus. É um felino raríssimo que ocorre na Mata Atlântica e foi gravado. Olha que beleza, parece uma oncinha, né? Tem gente que acha que é uma mini onça, mas é não, gente, ele não vai passar muito disso, não. Esse é um gato do mato pequeno, é um felino encontrado aí na porção centro-sul da América do Sul, do Uruguai e no sul do Brasil, se estendendo para outras regiões, e a gente veio logicamente para cá, né? Não tem no sul, vem subindo um pouquinho para o sudeste também, e aqui na região a gente poder avistar esse animal é interessante demais. Esse flagrante foi lá no Caledônia, em Friburgo, mas lembrando que esse parque, o Parque Estadual dos Três Picos, ele abrange Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Silva Jardim. E são áreas conectadas, mesmo que por vezes se atravessem a zona urbana, estrada, cidade, esses animais têm uma área de atuação muito grande, ou seja, esse bonitão aí estava lá na semana passada no Pico da Caledônia, mas ele pode vir aí atravessando montanha, procurando aí alimento, companhia, e de repente pintar no Vale dos Fratos, que está logo ali atrás daquelas montanhas. Se você avistar, tiver a sorte de avistar um animal como esse aí, só faça foto, vídeo, não chegue nem perto, porque é crime maltratar animais da fauna silvestre.